Esse é o homem que barulha tudo nas favelas, caralho Respeita DJ Rafinha 16 E aí DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela um original A agulha aqui é pique de putaria braba, tá ligado? Sem ter pena de xereca, porra Putaria rola, convoca as meninas pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar na piroca Putaria rola, convoca as meninas pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar Deixa, deixa a orgia rolar aqui no baile que eu vou te empurru, empurrar Podia empurrar Convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Putaria rola Convoca as meninas pra sentar na piroca Esse é o homem que barulha tudo nas favelas, caralho Respeita DJ Rapinha 16 E aí DJ Blakes, lança as pura porra, só mandaram o original DJ Tenebroso, ele é rei O bagulho aqui é pique de putaria braba, tá ligado? Sem ter pena de xereca, porra Putaria rola Convoca as meninas pra sentar na piroca Putaria rola Convoca as meninas pra sentar na piroca Deixa, deixa a orgia rolar Aqui no baile que eu vou te empurrar De empurrar Convoca as meninas pra sentar na piroca Putaria rola Convoca as meninas pra sentar na piroca Putaria rola Convoca as meninas pra sentar na piroca